Porque, ai, tem tudo a ver essa receita hoje, bolo, comemorar o nosso dia, né? Com certeza! Olha, seja bem-vinda, Sádio, um prazer receber você aqui e parabéns mais uma vez Pra você também, pra gente Pelo seu dia, né? Pro dia internacional da mulher, que hoje vai ser mais do que especial aqui no Revista, né? É aquela frase clichê que a gente escuta, ah, o dia da mulher é todo dia É todo dia, mas celebrar também vale a pena, né? É verdade! Vamos pra vinheta antes de falar da receita? Vamos lá! E é isso aí, fica! Fica porque vai ter bolo! E vai ter bolo só quando eu coloquei os olhos aqui nos ingredientes, eu posso te garantir Que é aquele bolo que a gente não tem vontade de parar de comer E isso, ele acompanhado de um cafezinho, gente, fica incrível, né? Exatamente! Bolo de iogurte hoje! Bolo de iogurte, a gente vai fazer um bolo, aquele bolo clássico, né? Que não tem erro, que todo mundo ama Podem dizer que é aquele bolo que nós temos que ter em casa? Tem que ter em casa! Exatamente! Serve pro café da manhã, serve pro lanche da tarde, serve pra receber uma visita E serve pra comemorar, porque a gente vai fazer uma apresentação nele, assim, né? Mas vamos dar um charme nele hoje É verdade! E a gente tem cartela com os ingredientes, vamos colocar aí na tela? Pra quem tá em casa, já quer preparar esse bolo hoje, anotar aí, olha só o que a gente vai precisar Tá tudo aí! 150 gramas de açúcar branco, 120 gramas de açúcar mascavo, 5 ovos, 170 gramas de iogurte, 280 gramas de farinha de trigo E 8 gramas de bicarbonato, de sódio e 4 gramas de fermento Aí na cartela tá faltando a manteiga A manteiga São 230 gramas de manteiga 230 gramas de manteiga, né? Uma dica que eu, como entrevistar o site, manteiga ponto de pomada, né? Exatamente! Você sempre dá a dica lá no programa Tá aqui a nossa manteiga, ela não tá gelada, mas também não tá, porque a gente fala sempre, vê sempre nas receitas Ah, em temperatura ambiente A temperatura ambiente da nossa região vai deixar a manteiga derretida É, vai virar óleo Vai virar óleo Então, deixa na geladeira e aí você tira um pouco antes de usar pra ela ficar nesse ponto de pomada E aí a gente vai começar essa receita batendo a manteiga com os açúcares Por que que eu misturei açúcar branco com açúcar mascavo? Porque o açúcar mascavo, ele tem um saborzinho característico, ele dá um tchan, né? Ele vai dar tipo um gostinho de mel no bolo, né? Exatamente! Ele dá essa caramelada e aí quando junta com esse saborzinho também agridoce do iogurte Vai dar toda a diferença Mas, ah, Saide, eu não tenho aqui açúcar mascavo, quero fazer essa receita hoje Pode fazer só com açúcar branco também, né? Pode fazer com açúcar branco também, né? Vai na batedeira e vai fazer aquele creminho que a gente sempre fala aqui, que é o ponto de cremagem, né? A gente vai deixar essa mistura cremosa Certo Certo Misturar bem, fazer um... deixar que o açúcar se envolva bem com a manteiga Exatamente! E aí como esse açúcar, ele é um açúcar mais grosso, ele não é um açúcar muito refinado Aqui demora um pouquinho, porque eu preciso incorporar bem, tá? Ok, então, quando você bate aí, rapidinho, eu quero dar um recadinho pra você aqui Fez o creminho, né? Certo Olha só o creme Você vê, ele não vai ficar esbranquiçado, porque a gente tá com açúcar mascavo também, né? Mas ele já dá uma clareada e ele fica realmente nesse creme E aí agora a gente vai acrescentar os ovos e aí vai bater mais um pouco Certo Pra só na sequência a gente entrar com o fermento, com o trigo e o iogurte O iogurte, né? Isso Então aí vamos quebrar Vamos lá, quebrando os ovos aqui Cinco ovos, né? Cinco ovos aqui, você pode ir colocando aos poucos também Aham Mas eu vou colocar todos logo de uma vez E aí a gente vai... Pode ir batendo, pode ir colocando e ir batendo com uma velocidade baixinha, né? Vem até quando colocar todos... É, e vai acrescentando, exatamente Porque aí eu preciso incorporar esses ovos aqui nessa receita Certo Pra... Seguir com os nossos ingredientes Coloquei os meus ovos, agora eu vou bater Até ficar o creme, né? Até ele incorporar e ficar... É, exatamente Bate bem Tem quantidade de tempo ou não? É só você perceber? Perceber que já tá... Lia, muita gente tem aquela ideia de assim Ah, eu tenho que bater bem depois que eu boto os ovos pra tirar o cheiro O cheiro Isso é mito Não existe, né? Isso é mito, não existe O que vai deixar seu bolo com cheiro de ovo é se seu ovo estiver velho Né? Estragado Estragado, né? Enfim, mas esse negócio de ah, eu vou bater bem pra tirar o cheiro do ovo Isso não existe não, tá? Então bate, mistura bem Aí daí... Eu vou agora entrar com o iogurte Exatamente Eu entro com o meu iogurte Eu até deixei no potinho aqui, independente da marca Só pra mostrar que é o iogurte natural Aquele tradicionalzão que a gente compra no supermercado Aquele sem mel, sem tá adoçado, é o natural Leite, esse aqui, ó Tem até os ingredientes aqui, leite e fermento É só isso Sem sabor, sem nada Porque aí se você coloca um iogurte que tem sabor Aí a pessoa vai perguntar assim Mas se eu não quiser usar iogurte O bolo é de iogurte, né? Se quiser fazer um bolo nessa base aí Você pode usar o leite ou uma caixinha de creme de leite Mas o iogurte, ele deixa mais leve, né? Deixa mais leve, a massa do bolo fica mais leve E mais, a dica que você acabou de dar aí Super funciona pra substituir por creme de leite Porque aí você faz um bolo de creme de leite É, só lembrando que o creme de leite tem mais gordura Mais gordura, exatamente E tudo O iogurte vai deixar ele mais saudável e mais leve Ó, aí agora eu vou acrescentar o iogurte aqui Você vai raspar tudo A medida é exatamente a medida do copo, tá? 170 gramas É exatamente a medida desse copo Se você pegar um iogurte aí que o copo seja maior Aí você vai pesar, tá? Que esse aqui, ele tem exatamente essa quantidade Tá? Aí eu vou dar só agora, só uma misturada Misturada Saiz, no caso aqui, a farinha de trigo É... Sem fermento Ela... ela... você vai incorporar ela aí ou você vai bater separado com a mistura? Eu... eu incorporo na batedeira Porque fica mais fácil, né? É, porque fica mais fácil E essa batedeira, ela tem uma velocidade... eu consigo controlar que ela tem uma velocidade bem baixinha E sabe que eu amei ela, que zero zoada, né? Já quero zero zoada Ela tem uma velocidade bem baixinha Mas se você tem uma batedeira daquelas, na hora que liga ela já sai, né? Aí você pode fazer essa parte à mão, tá? Pronto Misturar Eu vou colocar em duas partes pra não ter risco de empelotar Coloquei uma parte aqui Aí eu vou misturar Ó, eu consigo controlar a velocidade dessa batedeira pra ficar baixinha Pra não... não bater com muita velocidade essa massa Mas se a sua batedeira for daquelas que a gente liga e ela já sai espalhando tudo aí Pode fazer isso na mão Pode pegar e fazer na mão Na mão, exatamente, com o fuê Ó Misturei uma parte Agora eu vou colocar o restante E agora, nessa segunda parte, eu já coloco O fermento, né? Aqui tá o fermento e o bicarbonato junto, né? O que sai de a mistura do bicarbonato com o fermento? O bicarbonato, ele vai reagir com o iogurte E ele vai deixar essa massa mais fofinha ainda Porque o fermento, Lia, ele é uma mistura de bicarbonato com outras substâncias, né? Vai amido, enfim E o bicarbonato, ele dá aquela potência Ele fermenta mais rápido, né? Ele tem uma potência E ele vai reagir com esse iogurte E vai deixar a massa mais macia ainda Ótimo, aproveita, gente A gente botou a cartela aí com os ingredientes Também tá no Instagram do Revista Meio Norte Aproveita Hoje a gente tá fazendo um bolinho especial aqui Porque o programa tem mulheres incríveis Com histórias que vocês vão já conhecer E com certeza vai ajudar de alguma forma aí na sua vida E claro, você pode preparar o jatá Te chama as vizinhas Exatamente Faz algo diferente, né? Tira um pedaço do seu tempo pra conversar Pra cuidar da saúde mental Que hoje tá tão importante, né? A gente fala tanto da saúde física Mas a saúde mental é tão importante É demais E esse momento que você tira pra tomar um café com as amigas Pra bater papo Gente, isso faz tão bem A gente merece isso demais Mas hoje em especial Eu já até combinei com as minhas amigas hoje Mas a gente não vai tomar café hoje não A gente vai tomar vinho Eita, vamos tomar vinho hoje Hoje merece, né? Hoje merece Mas cafézinho com bolo também super vale Pode tomar uma cervejinha, tudo Olha só que maravilha Combina tudo com o nosso dia, né? Exatamente Gente, porque não é só Eu tô passando aqui o desmoldante Que é aquele sprayzinho que faz esse bolo soltar super fácil Desmoldante é vida Pra quem sabe O desmoldante, ele substitui aquele untar e enfarinhar Exatamente E que muitas vezes deixam as formas amareladas à medida que eles entram ao forno E com o desmoldante Com o desmoldante, você coloca esse spray Nossa, as formas ficam sempre com carinha de nova E aí, ó Eu vou colocar aqui a massa Na minha assadeira E a gente vai levar esse bolo pro forno Essas assadeiras são pequenas, né? Obviamente, essa massa me rende Duas assadeiras dessas e mais um bolo redondo, né? Pequeno De 25, 25 20 a 25 centímetros de diâmetro Né? Essa quantidade de massa Gente, eu tô impressionada com essa massa Ela tá airada, dá vontade de comer Que ela tá parecendo mousse de tão leve Exatamente E aí, essa aeração dessa massa ali É exatamente por conta da mistura do iogurte com o bicarbonato Por isso que ela deixa essa E vou aproveitar também Pra quem já conhece a assade aqui A assade tem um ateliê, assade sabá Que tem bolos e sobremesas incríveis Você pode passar lá Exatamente Você pode passar lá, presentear e mandar entregar Pra aquela mulher que você quer que aproveite o seu dia Ah, eu esqueci Lá tem muita coisa bacana Conta aí, conta aí Ah, eu esqueci de comprar um presente pra minha esposa Pra minha namorada Vai lá, liga lá na peleia e diz Eu vou entregar um bolo, uma sobremesa lá Exatamente Pra querida, da querida assade sabá Eu só digo uma coisa Vocês vão se apaixonar, tá? Quem come o bolo da assade uma vez, vicia Forno Exatamente Agora a gente vai levar eles pro forno E daqui a pouco a gente mostra a decoração que a gente vai fazer neles Tá bom, nós temos Fiz aqui as duas assadeiras, né? Esse que é o formato tradicional E esse que é o formato piscinha E aí eu vou colocar aqui agora, ó Só pra ficar mais complicado Mais complicado Uma geleiazinha de morango Só pra dar um charme aqui E um sabor, né? Claro, né? Que vamos combinar que uma geleia de morango Cai super bem aqui Ó, a gente preenche aqui essa cavidade da piscininha E aí dá esse tom também, essa coloração aqui nesse bolo E aí, ó, a gente vai aqui com umas flores, ó Eu trouxe umas flores secas E aí também a gente pega da produção aqui, né? Uma florzinha natural Pra dar um charme Deixa eu só cortar mais esse talo aqui dessa flor Pra gente colocar aqui, ó No nosso bolo Ai, que lindo, gente Dá um charme, né? Lá na tele está tendo opções pra presentear Total Exatamente Essas opções De bolinho formato de coração E todos os nossos bolos caseiros, Lias Agora a gente está colocando Decoração com flores Eu uso muito flores secas Hoje a gente vai estar usando flores naturais Pra dar mais esse charme aí do dia da mulher E aí vão plaquinhas, ó A gente tem várias plaquinhas lá na loja Com frases Com frases fofinhas Que a gente coloca nos bolos E aí, ó, é só você fazer o charme aqui, ó No bolinho E aí vira um presente A gente coloca a medalha Ok E eu queria lhe presentear com essa flor A gente também Pelo seu dia, tá? Obrigada, meu amor Obrigada pela parceria sempre Você é incrível E lembrando que vem aí O reality Meu bolo é um sucesso Ela é a nossa chefe Do reality oficial É a nossa chefe técnica É quem está lá Acompanhando tudo com a gente E essa segunda edição Vai vir com novidade, tá? As inscrições vão já ser abertas Se você conhece também Ela vai dar dicas A site vai dar uma aula pra vocês Vai conversar com vocês Bacana Eu sei que está imperdível, né? A gente vai ficar uma temporada Novamente mais juntinha, né? Mais uma temporada deliciosa Mais uma temporada deliciosa Aqui do meu bolo é sucesso Que bolo lindo, viu? Perfeito, perfeito, perfeito Ah, esqueci o presente Ó, um bolo, gente Vai lá, segue lá no Instagram Que eu vou pedir pra Cacá Colocar aqui na tela Que é, ó Site Sabah Atelier Site Sabah Porque a mulherada adora flores Mas adora um bolinho também Vou te contar E os dois juntos É perfeito, viu? E como ela falou Os bolos já vem com decoração de flor Então você já dá o bolo Já é uma casa só Pode contar Eu queria Cadê o Ted aqui? Cadê o Ted? Só esperar aqui o Ted Rapidinho Deixa eu ver aqui Se ele chega O Erle e Ted Cadê você? Ó, vou falar agora do consórcio G-Ted Obrigado, G-E-B Olha só E aí vamos cortar Esse aqui é seu bolo Feliz aniversário Olha que lindo A side sempre arrasando Não é? Olha que lindo Feliz aniversário Parabéns, tá, meu amor? Muito obrigado Muitos anos de vinda Muito obrigado Só não quero que cresça mais No mais é muita saúde Crescer não Crescer não, né? Side maravilhosa Muito obrigada Tá, vamos provar aqui, Ted Seu bolo Vamos lá, vamos cortar aí Vamos cortar o bolo do Ted É, vamos cortar E vamos provar A fofura dessa massa Não, e a massa airada Que surpresa Eu tava gelada A marvinha que vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha o que aconteceu Deu algum B.O. lá, né? Deu algum B.O. Olha que maravilha A geleiazinha escorrendo Ó, o primeiro pedaço aí pra você Eu quero Eu quero Aqui tem prato Tem pratinho Pronto, agora eu vou o meu Exatamente Já dei pra ele Peguei um pequeno, mas dá Dá Vamos cortar aqui Gostou do bolo? Bem, não E agora eu vou provar o meu também Agora o seu Como é, Karine? Tchau, gente Tchau Até amanhã Feliz dia Obrigada Até amanhã a gente tá de volta